Beleza, beleza Devolve os carinhos ao nosso viver Sou feliz ao seu lado, meu bem Querer sua licença aqui Sua licença triste provocou A desarmonia do nosso viver Mais tarde sempre vai sentir A falsa que faço a você É melhor assentar outra vez Procurar reconciliação Pois sabemos muito bem Vamos dar essa preparação Seu doce perfume me envolve Três pobres carinhos ao nosso viver Sou feliz ao seu lado, meu bem Todo bem, Samuel Não ligue comigo, amor Não magoe meu coração Porque estamos juntos Para o que der e vier Me faz ver com o pé gostoso E me chama de franzinho É isso que eu sei Porque Deixa de lado a vontade De ferir meu coração Não pode existir entre nós Em gratidão É, moleque Tá bom, é só uma passada só É só uma passada É isso? É isso? Então tá, até maior É maior É maior Esse samba eu quis preocupar de Jair Rangel Ele tá aí daqui a pouco Ele vai cantar mais um outro samba Se fizermos juntos também Sempre agradecendo a Deus no primeiro lugar Né, pai? É Gosto de samba, meu bem Que te anda bem, por favor Porém É uma longa história de amor Porém É uma longa história de amor Eu gosto Gosto de samba, meu bem Que te anda bem, por favor Porém É uma longa história de amor Porém É uma longa história de amor Quando eu chego no samba Enquanto de mamar Não for se arrepiar Ou sou parte do alto Samba de raiz Igual já da alegria Sabe a que é de minha dama Se o homem do samba Isso não faz sentido Para acabar com esse drama Nós rodas de samba Você vem comigo Eu gosto Gosto de samba, meu bem Que te anda bem, branco a flor Porém É uma longa história de amor Porém É uma longa história de amor O samba eu admiro É o que eu respiro Você pode crer É o samba que corre em minha veia Coração bobeia pra eu sobreviver Deixa dessa cimbeira Dizendo que liga Tem que me afastar Mulher, deixa de vir Se liga Que o samba vou lhe apresentar Eu gosto Gosto de samba, meu bem Que te anda bem, por favor Porém É uma longa história de amor Porém É uma longa história de amor Agora conheceu o samba Acabou o drama e está tudo bem Remete até as cadeiras E se julga sambista também Tem esse lado de bom Requebra até o chão Coisa que eu nem sabia Aqui está em cima o samba Agora podemos viver a harmonia Eu gosto Gosto de samba, meu bem O samba é bem, por favor Porém É uma longa história de amor Porém É uma longa história de amor Quando eu chego no samba Enquanto de mamacopo se arrepia O som partindo o samba De raiz e uma janta alegria Sabe a que és minha dama Ser um minuto samba Isso não faz sentido Para acabar com esse drama Na jornada de samba Você vem comigo Eu gosto Gosto de samba, meu bem Tenta bem, tenta bem Tenta bem, por favor Porém É uma longa história de amor Porém É uma longa história de amor O samba eu admiro É o ar que recheiro Você pode ver É o sangue que corre Em minha meia Coração bobeia Pra sobreviver Deixa dessa ciúmeira Dizendo que dele Eu tenho que me afastar Mulher, deixa de intriga Se liga que o samba Vou lhe apresentar Eu gosto Gosto de samba, meu bem Também com o campo Porém É uma longa história de amor Porém É uma longa história de amor Agora conheceu o samba Acabou o drama Está tudo bem Se julga tanta carteira Se julga sambista também Tem esse lado de bom É quebrar até o chão Quanto a que eu nem sabia Já quis sair de cima o samba Agora podemos viver a harmonia Eu gosto Gosto de samba Meu bem Entenda bem, por favor Porém É uma longa história de amor Porém É uma longa história de amor Eu gosto Gosto de samba, meu bem Eu gosto de samba, meu bem Entenda bem, por favor Porém É uma longa história de amor É uma longa história de amor É uma longa história de amor Valeu, meu bem Valeu, meu pai Valeu, meu pai Tamo junto É uma longa história de amor É uma longa história de amor Esse samba aí, lembrando Jorge Cabral também, meu pai Jorge Cabral do Bel Santos Jair Rangel Beleza, beleza, beleza Então pode ficar legal Pra galera não perder o clima Tamo junto Alô, PH Porra do meu escola Alô, PH Vem com tudo A jura é pra quem rezar A reza é pra quem chorar A alma é pra sempre É do Criador Maremo da coloar A cultura é pra quem rezar É isso que mais lua A jura A jura é pra quem rezar A reza é pra quem chorar A alma é pra sempre É do Criador Maremo da coloar A cultura é pra quem rezar É isso que mais lua O pai me disse, o pai me disse que a tradição é a luz mais eterna É mais que o poderoso, aí é meu coração que é moderno A trepa é a luz mais eterna, o sonho mais poderoso Também me disse, também me disse com aquele jeito orgulhoso O santo é mais que formoso, ninguém que me passe a perna É a maior hora que vira um ar folhoso A jura é pra quem reza, a reza é pra quem jurar A alma pra sempre é do Criador Paramos da coloar, futuro é pra quem lembrar É isso que o pai me ensinou, acabou A jura, a jura é pra quem reza, a reza é pra quem jurar A alma pra sempre é do Criador Paramos da coloar, futuro é pra quem lembrar É isso que o pai me ensinou, acabou Acabou meu pai, acabou meu pai Acabou meu pai, acabou meu pai Minha felicidade, nação de poesia, de magia A inspiração tomou conta de mim, meu coração A luminosidade é a luz do nosso amor A luz do nosso amor A luz do bagalou, um bagalou, um marido canto da cidade Um grande amor, para completar minha felicidade Cansado de poesia, de magia A inspiração tomou conta de mim, meu coração A sede interior, a luminosidade É a luz do nosso amor A luminosidade É a luz do nosso amor Quentão do céu Porta aberta ao percebê-la Estrela de ver na rua Apoia até que hoje de fim Apoia até que hoje mesmo eu fiz Vem me fazer feliz Sentindo assim A luminosidade é a luz do nosso amor A luminosidade é a luz do nosso amor um sorriso negro, um abraço negro, um abraço de felicidade, negro sempre vivo, fica sem sossego, um sorriso negro, um abraço 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 negro, O negro é a solidão Mas o negro que já foi escravo Mas o negro é a posta da verdade O negro é silêncio É dor O negro também é assado Um sorriso negro Um abraço negro Traz felicidade O negro é sem emprego Fica sem sossego O negro é a ex da liberdade O meu castelo tem um quarto só Vamos na mão, vamos na mão, vamos na mão Segura, segura, segura E a minha tupa cobrir minha cabeça Meu guarda-roupa é feito de uma soca Vê se mora lá Um passarinho verde da esperança Quem tenta incessantemente alcança No balanço das andanças Aprende sobreviver Segundinho, segundinho Vida colorida, palavra sofrida Vai cheirar a camisa, preciso suar Banho de caneco, pátio de boteco Pagote de cerveja, pátio de cênese Valeu-me poderoso Deus Olha esse povo é um predício Não tenho dinheiro Nem carro maneiro O samba me vai, só me deixa feliz Valeu-me poderoso Deus Olha esse povo é um predício Não tenho dinheiro Nem carro maneiro Vai cabeça, vai cabeça, vai cabeça O meu caselo tem um quarto só Vamos lá E a minha tupa cobrir minha cabeça Meu guarda-roupa é feito de uma soca Que mora lá Um passarinho verde da esperança Quem tenta incessantemente alcança No balanço das andanças Aprende sobreviver Quem tenta incessantemente alcança No balanço das andanças Aprende sobreviver Segundinho, segundinho Vida colorida, paladinho sofrido Acheira a camisa, é preciso suar Banho de caneco, pátio de boteco Pagote de cerveja, pátio de cênese Valeu-me poderoso Deus Olha esse povo é um predício Não tenho dinheiro Nem carro maneiro Pensa a mão em baixo, a menina é um velhinho Valeu-me poderoso Deus Olha esse povo é um predício Não tenho dinheiro Nem carro maneiro Alô, 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 alô E lá, 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 lá O meu castelo tem um quarto só Dezoito horas já deu É sexta-feira assim, ah O tempo da dama da noite já tá pra chegar Na casa de pai Ogum Acordeção fui buscar Dezoito horas, dezoito horas já deu É sexta-feira assim, ah O tempo da dama da noite já vai começar Na casa de pai Ogum A proteção fui buscar É falante do povo de rua Vem me acompanhar Quem me protege não dó E quem me rege me cobre E assim vou seguindo tranquila Minha caminhada Por essa longa estrada O samba eu vou levar Talvez a falante Que o povo de rua Vem me acompanhar Dezoito horas já deu É sexta-feira assim, ah O tempo da dama da noite já vai chegar Na casa de pai Ogum A proteção fui buscar É falante do povo de rua Vem me acompanhar Eu vou seguindo o meu caminho O samba vou exaltar Com a força do samba guerreiro E do meu patoar Que nunca me desça sozinho Sempre me dá pra atenção Salve a falante do povo de rua Na minha proteção Dezoito horas já deu Ano, Vaz, é sexta-feira assim, ah Quer dançar O tempo da dama da noite já vai chegar Na casa de pai Ogum A proteção fui buscar A falante do povo de rua Vem me acompanhar Dezoito horas já deu É sexta-feira assim, ah O tempo da dama da noite já vai chegar Na casa de pai Ogum A proteção fui buscar A falante do povo de rua Vem me acompanhar Dezoito horas já deu É sexta-feira assim, ah O tempo da dama da noite já vai chegar A casa de pai Ogum A proteção fui buscar A falante do povo de rua Vem me acompanhar E a falante do povo de rua Vem me acompanhar E a falante do povo de rua Vem me acompanhar A falante do povo de rua Vem me acompanhar Dezoito horas já deu Vem me acompanhar A casa de pai Ogum A casa de pai Ogum A falante do povo de rua Vem me acompanhar Samba de Alê, presidente Ricardo Santos Betinho Cavaco Meu parceiro Lá de Juiz em Fora Alô, Betinho Tamo junto, irmão Show de bola Alô, alô Beleza, beleza Meu compadre Jair Rangel Cadê o meu compadre aí? Jair Rangel De Caxi É Bel Forrocha De Bel, né De Bel, de Bel, de Bel O sinistro som de Bel Jair Rangel Sinistro som de Bel Fiquei meio chateado Porque meti 20 merres ali A rapaziada olhou pra mim E falou assim Caxias Uau Não foi hoje Que isso, hein Cara de fofoca, hein Não foi manhã, compadre Partido Aqui eu quis Fazer não Aqui eu vi na cena Assim, ó Vamo lá, compadre Minha preta não sabe O que eu sei O que eu vi Nos lugares onde andei Quando eu contar, iaia, você vai, você faz bar Quando eu contar, iaia, você vai Ô minha linda, iaia, vamos lá Minha preta não sabe o que eu sei O que tem nos lugares onde andei Quando eu contar, iaia, você faz bar Quando eu contar, iaia, você faz bar Eu vi um tipo diferente Assaltando a gente que é trabalhador Forando o morro muito perigoso O que tá do mel, toma no vapor Foi aí que eu tô garoto Oitando do brote que eu tô com cadeira Tomou saco e caiu na ladeira Iaia, minha preta morreu de bombira Fala, iaia, vamos lá Minha preta não sabe o que eu sei O que tem nos lugares onde andei Quando eu contar, iaia, você vai, você faz bar Quando eu contar, iaia, você vai, você faz bar Quando eu contar, iaia, você vai, você faz bar Quando eu contar, iaia, você vai, você faz bar Quando eu contar, iaia, você vai, você faz bar Quando eu contar, iaia, você vai, você faz bar Ai que lindo, rapaziada, que isso hein, que projeto lindo esse aí, bate palma pro projeto, por favor. Segunda, dois compositores. Que isso. Próxima edição, dia 14 de janeiro. Dia 14 de janeiro é a nossa próxima edição do Samba dos Compositores, vai lá. Dá um re maior aí, compadre. Partindo lá. Música minha do meu Santos. Tá lá com o homem lá, vamos ver se ele vai gravar. Minha vida andava boa, mas querendo melhorar. Fui procurar uma curimba, pra ver se chegava lá. Me indicaram, mas é. Na baixa da Fluminense, disseram, o Pazé vai fazer. Sua vida é muito mais contente, depois que eu fui no Pazé. Só me perca e não me acha, quero ver o refrão. Pazé, botou frango congelado no despacho. Pazé, botou frango congelado no despacho. Minha vida andava boa, mas querendo melhorar. Fui procurar uma curimba, pra ver se chegava lá. Me indicaram, pois é. Na baixa da Fluminense, disseram, o Pazé vai fazer. Sua vida é muito mais contente, depois que eu fui no Pazé do Mel. Só me perca e não me acha o porquê. Pazé, botou frango congelado no despacho. Pazé, botou frango congelado no despacho. É frango congelado no despacho. E Pazé, botou o quê? Pazé, botou o quê? Pazé, botou frango congelado no despacho. Escuta bem! Eu perdi o que eu tinha, foi difícil de acreditar. Eu voltei no Pazé, para tentar melhorar. Ele fez outro trabalho, a coisa ficou pior. Foi aí que eu descobri, ele fez o trabalho com o Caldo Kenó. Fui acompanhar no cego, dormi foi de cago pra baixo, porque Pazé, botou frango congelado no despacho. Minha vida andava boa, mas querendo melhorar, fui procurar uma corimba, pra ver se chegava lá. Me indicaram, Pazé, da Baixé da Fluminense. Disseram, Pazé, vai fazer sua vida muito mais contente, depois que eu fui no Pazé. Só me perca e não me acha o porquê. Pazé botou frango congelado no despacho. Ih, Pazé! Pazé botou frango congelado no despacho. Pazé botou frango congelado no despacho. Pazé botou frango congelado no despacho. Eu perdi o que eu tinha, foi difícil de acreditar. Eu voltei no Pazé, para tentar consertar. Pão doido celular, ele fez outro trabalho. A coisa ficou pior, foi aí que eu descobri. Ele fez o trabalho com o Caldo Kenó. Fui acompanhar no cego, dormi foi de cago pra baixo, porque Pazé. Pazé botou frango congelado no despacho. Sim, Pazé botou frango congelado no despacho. Com o amor da minha vida, hoje eu não me encaixo porquê. Pazé botou frango congelado no despacho. Que deram a volta por cima, compadre, mas é a página parte de baixo. Pazé botou frango congelado no despacho. Soube a elogio, hoje é só esculacho. Pazé botou frango congelado no despacho. 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 O presidente é outro ali Vamos continuar sambando Os compositores, né Samba autoral Vamos nessa Se alguém souber, ajuda aí Fá, fá Samba de Oste pretinho Gesso pretinho Falta de carim não é Vai embora porque quer Falta de carim não é Vai embora porque quer Falta de carim Vai embora porque quer Falta de carim não é Ninguém aprendeu não, na cabeça Vai embora porque quer E aí? Falta de carne não é Vai embora porque quer Falta de carne não é Vai embora por... Falta de carne não é Vai embora porque quer Falta de carne não é Traz essa negra E com rainha Tudo eu dou Pra essa pretinha Mas quando ela se estressa Diz que vai meter o pé Pois é Falta de carne não é E aí, Jé? Vai embora porque quer Falta de carne não é Vai embora porque quer Olha o break Vai embora porque quer Falta de carne não é Vai embora porque quer Falta de carne não é Isso é verdade, hein? Eu levo café na cama Chamo de minha dama Vivo a paparica Alaiá Mas se eu for pro samba Do samba até de voltar Ela diz que vai vazar, hein? Então vai! Vai embora porque quer Falta de carne não é Vai embora porque quer Falta de carne não é Vai embora porque quer Falta de carne não é Falta de carne não é Traz essa negra Igual rainha Tudo eu dou Tudo eu dou Tudo eu dou Pra essa pretinha Mas quando ela se estressa Diz que vai meter o pé Pois é Falta de carne não é Pois é E aí? Vai embora porque quer Falta de carne não é Vou dizer, é verdade, hein? Eu levo o café na cama, chamo de minha dama, vivo a paparica, laraia, mas eu vou pro samba, pro samba a tarde eu vou voltar, ela diz que vai vazar, vai embora por que quer, volta de cara e não é. E aí, já fiz tudo o que podia, pra agradar essa mulher, e aí, vai embora por que quer, volta de cara e não é. Só não leva meu cavaco, meu pandeiro e o afoxé, vai embora por que quer, volta de cara e não é. Tira, 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 tira. Tira, 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 t Vou embora se eu quiser, tu não quer mais ter quem quer Vou embora se eu quiser, tu não quer mais ter quem quer Vou embora se eu quiser, tu não quer mais ter quem quer Vou embora se eu quiser, tu não quer mais ter quem quer Não, olha só, vamos responder eles Vou explicar, a gente vai cantar tudo de novo, vou embora se eu quiser, pode falar, não, não, olha só, as mulheres vão ganhar, vocês vão ver, é assim ó, vou embora se eu quiser, tu não quer, mas tem quem quer. Jefferson Pratinho, é meu cunhado, pô, e meu parceiro de música, pô. Vou embora se eu quiser, tu não quer, mas tem quem quer, vou embora se eu quiser, tu não quer, mas tem quem quer. Cadê esse nego, com maior carinho, tudo eu faço, pra esse pretinho, mas só quer saber de samba, me esquece da mulher, pois é, vou embora se eu quiser, vou embora se eu quiser, tu não quer, mas tem quem quer. Vou embora se eu quiser, tu não quer, mas tem quem quer, vou embora se eu quiser, tu não quer, mas tem quem quer. Tudo eu faço, pra esse pretinho, ó, sábado no casamento, as mulheres tão Fangio, pô, e meu parceiro de música, pô, e meu parceiro de música, pô, e meu parceiro de música. tiers de música, pop, e meu parceiro de música, pô, e meu parceiro de música, pô. Pra manter a história da tradição do samba, segundo a dos compositores. Olha só, um partidinho, 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 partidinho. Só o pandeiro, só o pandeiro, só o pandeiro, pra você se ligar. Essa daqui vem faz parte do meu, do meu grande trabalho. Essa é com Carlos Caetano. Música de Cimbal Corrêa. De Carlos Caetano. É melhor parar, com esse seu fogo de palha. Fiz o compromisso e você só quis a gandaia. Me deixou na pista e hoje meu peito é a muralha. Não sou mais daquele que você fez de sandália. É melhor parar, com esse seu fogo de palha. Fiz o compromisso e você não quis a muralha. Me deixou na pista e hoje meu peito é a muralha. Eu não sou mais daquele que você fez de sandália. Você usou e abusou do meu amor. Sofri e chorei, mas despertei, que agora é tarde, pra voltar. Me fez de gado, me fez de gado, de capacho, de palhaço e sapato. E agora vem pedindo, que agora vem pedindo pra recorrer. É melhor parar, com esse seu fogo de palha. Eu fiz o compromisso e você só quis a gandaia. Me deixou na pista e hoje meu peito é a muralha. Eu não sou mais daquele que você fez de sandália. Você usou e abusou e abusou do meu amor. Sofri e chorei, mas despertei, que agora é tarde, pra voltar. Me fez de gado, de capacho, de palhaço e sapato. E agora vem pedindo pra recorrer. Todo mundo na palma da mão, é melhor parar, com esse seu fogo de palha. Eu fiz o compromisso e você só quis a gandaia. Me deixou na pista e hoje meu peito é a muralha. Eu não sou mais daquele que você fez de sandália. É melhor parar, com esse seu fogo de palha. Eu fiz o compromisso e você só quis a gandaia. Me deixou na pista e hoje meu peito é a muralha. Eu não sou mais daquele que você fez de sandália. Mauro Gravações, não sou mais daquele que você fez de sandália. Nunca serei, não sou mais daquele que você fez de sandália. O que você está? Continuando, continuando a resenha. Mas é de Tiago também. Esse samba aqui, que eu vou cantar agora. Foi um samba que eu fiz em homenagem a um amigo nosso, querido aqui. É uma brincadeira, não é uma coisa ofensiva. Nem depressiva. Tá? É uma brincadeira, ele aceitou de bom coração. Nosso amigo China que não está presente hoje. Alô, T.H. É maior, é maior, Silval. Irmão, o cara é brabo. Aí vai. Aí vai quem? Onde é o que ele está o samba? Escuta essa, escuta essa. Eu não ando mais com China, porque o China dá azar. Eu não ando mais com China, porque o China dá azar. Olha só um breitinho. Quer saber por que, compadre? Artefato! Descuta essa, geniça. Quer saber por que, compadre? Eu não ando mais com China, porque o China dá azar. Eu não ando mais com China, porque o China dá azar. O China é parceiro, quer saber por que, compadre? Eu vou te falar. Quer saber por que, compadre? Alô, Cazu. Eu vou te falar. O China era Vasco da Gama. O Vasco caiu. O China era o nino da ponte. Ai, papai. A ponte caiu. O China segurou o pinto. O pinto caiu. O Gilson era amigo do China. Até o dente dos rios caiu. Eu não ando mais com China, porque o China dá azar. Eu não ando mais com China, porque o China dá azar. Quer saber por que, compadre? Alô, Cazu. Eu vou te falar. Quer saber por que, compadre? Eu vou te falar. O China votou na Dilma, pretinho. A Dilma caiu. O China votou no Lula, compadre? O Lula caiu. O China votou no Pesão. O Pesão caiu. Ele entrou no WhatsApp, Arnaldo. Até o WhatsApp caiu. Eu não ando mais com China, porque o China dá azar. Saudade do China. Eu não ando mais com China, porque o China dá azar. Quer saber? Quer saber por que, compadre? Eu vou te falar. Quer saber por que, compadre? Eu vou te falar. O China votou na Dilma. A Dilma caiu. O China votou no Lula. O Lula caiu. Ele votou no Cabral, compadre? O Cabral caiu. Ele entrou no WhatsApp, compadre? Até o WhatsApp caiu. Eu não ando mais com China, porque o China dá azar. Eu não ando mais com China, porque o China dá azar. Sai, China! Quer saber por que, irmão? Eu vou te falar. Quer saber por que, compadre? Eu vou te falar. Com China, por quê? Porque o China dá azar. Eu não ando mais com China, porque o China dá azar. Quer saber, controle? Quer saber por que, compadre? Eu vou te falar. Quer saber por que, compadre? Com China, eu vou te falar. O China votou na Dilma. E aí? A Dilma caiu. O China votou no Cunha. O Cunha caiu. Foi correr na ciclovia. A ciclovia caiu. Ele entrou no WhatsApp. Até o WhatsApp caiu. Meu irmão, é muita coisa. Essa música aqui, a composição do meu pai, meu tio, Haroldo Mendes. Altair Machado. Música inspiradora, minha mãe e minha irmã. Vamos lá! A Xoxa falou que a rosa é a maroca. Fala da vida dos outros, e adora fazer boboca. Mas é por isso, eu não gosto de araia. Já vieram me contar, que a vizinha é a piranha. A Xoxa falou que a rosa é a maroca. Fala da vida dos outros, e adora fazer boboca. Essa outra, mas é por isso, eu não gosto de araia. Já vieram me contar, que a vizinha é a piranha. Segura no ré, mano. Fala da vida dos outros, e adora fazer boboca. Já vieram me contar, que a vizinha é a piranha. Casca de cebola, só não vejo a hora, para mim ficar numa boa. Eu confesso que eu estou, atendendo a menina. Mas eu acho que esse bicho, tava com a peste, suíno, Anadilene. Ah, Anadilene, mamãe tá passando mal. Vamos, Anadilene! Ah, Anadilene, mamãe tá passando mal. Comi uma carne de porco, e o fígado vai mal. Comi uma carne de porco, e o fígado vai mal. Comi uma carne de porco, e o fígado vai mal. Comi uma carne de porco, e o fígado vai mal. Comi uma carne de porco, e o fígado vai mal. Comi uma carne de porco, e o fígado vai mal. Quem chora, o seu amor perdido não sabe a hora. Que terá um sorriso de volta e refora. Que joelho perdão esse rendiclador. Que o samba. Tem quem ama quem chora, e o novo um rendito. Preventindo pra passar e pro mundo inteiro. Vai por ser a raiz em nossos corações Que estreme a tristeza com muita alegria O seu vale mais fiel, que no dia eu dia Vai no povo sorrir e cantar o refrão Alô, Marcinho Alô, Defensão Prentino Bate palma, bate palma aí Bate palma aí Bate palma aí Bate palma pra resenha dos compositores A melhor resenha da Baixada Fluminense Tá todo mundo com a mão no pau Vou sair por aqui devagarzinho Bate palma, bate palma aí É o seguinte Alô, Vitinho Falei na levada desse de Tantã Só vim conhecer e fiquei assim Agora dizer que tornou amanhã Vai, só gostei depois do fim E a sorte, a sorte mostrando que é minha fã Um bruto gostoso sorriu pra mim Pra quê? Pra vencer minha tristeza O samba é maior de vã Que faz esquecer tudo que é ruim Alô, Sival, corre! O samba é santa e alegria O samba é santa e bababã O samba vai continuar O samba vai continuar O negoante no replique O samba vai continuar 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 Gente, essa aqui é uma roda de Samba sem fim lucrativo O Samba vai continuar Não fica uma coisa que um ganha, outro não ganha É uma coisa sem vaidade Todo mundo aqui tem o seu trabalho independente Todo mundo tem a sua profissão Muitos vivem do Samba, outros não Hoje é uma resenha É uma coisa pra gente se divertir Sem confusão na paz Só com o amigo e cantar os nossos sambas E divulgar um pouquinho do nosso trabalho, tá? Música de Leandro Amador Juni da Guaí e da Maria Eloaê Participação especial do meu enteado, Matheus Gil Música de Leandro Amador Tô ali pra pensar sobre nós e não sei o que eu vou fazer Você deu liberdade a essa gente maldosa Convenceu você Conseguindo tirar nossa paz Dizendo que você merecia bem mais E que eu não era pra você De repente De repente a razão disso tudo É a bomba no seu lugar Tá gravando o corpo de Borelli E a gente não assente com a porta aberta Pra maldade entrar Babuçando o nosso lar Fica aí Dá um tempo pra me desfriar Esse tempo não vai demorar Tô voltando e vai se resolver Resolver Quero paz Vê se acalma esse seu coração Você me prometeu não brigar Relação tá correndo perigo Marconés Vou ali pra pensar sobre nós e não sei o que eu vou fazer Você deu liberdade a essa gente maldosa Convenceu você Conseguindo tirar nossa paz Dizendo que você merecia bem mais E que eu não era pra você De repente a razão disso tudo Para ficar no seu lugar Alô família Papo de Quintal E a gente não assente com a porta aberta Alô família Eloé Pra maldade entrar Babuçando o nosso lar Fica aí Dá um tempo pra me desfriar Esse tempo não vai demorar Tô voltando Tô voltando, tô voltando Tô voltando e vai se resolver Resolver Quero paz Vê se acalma esse seu coração Você me prometeu não brigar Relação tá correndo perigo Marconés Lalaia, 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 lalaia Marconés Lalaia, 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 lalaia Marconés Lalaia, 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 lalaia É, eu fico leve escutando isso Isso é muita música pro meu ouvido Vou ali pra pensar sobre nós e não sei o que eu vou fazer Gente, a família pretina vai ter que gravar essa música também Você deu liberdade essa gente, maldosa Convenceu você Conseguiram tirar nossa paz Dizendo que você merecia bem mais E que eu não era Eu sou assim Já tô há oito anos